O que é que hoje eu vou contar o caso da gorducha nos Pampastê? Tu pensa numa guria gorda? Ela era o dobro. Ela era tão gorda que quando ela subia na balança, o apelido dela era Ferrari, porque ia de zero a ser em menos de três segundos. A balança, inclusive, avisava. Um por vez. Certa vez ela foi no doutor. O doutor a divertiu a ela e disse Bah, dona Mônica, tu sabia que estudos recentes mostram que uma mulher gorducha vive bem menos que uma mulher magra? Porque pode ter diabetes, pressão alta, pressão arterial, essas doenças, etc e tal. Ela falou, bah, doutor, pois tu sabia que estudos recentes mostram que uma mulher gorda vive bem mais que um homem que diz isso pra ela. No bairro que ela morava, tinha um bêbado. Sabe aqueles bêbados trichatos? E eles não se davam bem nem a pau. Parecia a dona Florinda e o seu Madruga. Viviam brigando. A primeira discussão deles, ele falou pra ela, tu é gorda. Tu é uma mulher gorda. E ela respondeu, e tu é um bêbado, borracho, bagaceiro? Ele disse, bah, mas amanhã de manhã eu estou curado. Certa vez ela estava na rua com o casal de filho delas. Um de cinco anos, outro de dez. O bêbado chega lá cambaleando, olha pra aquelas duas crianças de idade diferente e pergunta, Bah, dona Mônica? São gêmeos? Dona Mônica ficou pé da vida com o bêbado. E disse, Bah, teu bêbado bagaceiro, tu não está vendo que são crianças de tamanho diferente? Portanto, tem idade diferente? Como é que tu me perguntas se são gêmeos? Bah, dona Mônica, eu percebi que as crianças têm idade diferente. Eu só perguntei se são gêmeos porque eu não consigo acreditar que alguém dormiu contigo duas vezes. Aí, dona Mônica foi pegar o ônibus pra ir trabalhar e sempre ela encontrava com esse bêbado no ônibus. Moravam no mesmo bairro, trabalhavam no mesmo bairro, pegavam quase sempre no mesmo horário, sempre se encontravam no ônibus. E naquele dia, dona Mônica estava tomando os remédios que davam gases danados em dona Mônica e ela morria de vergonha disso. Mas quando ela entrou no ônibus, o único lugar vago que tinha era do lado do bêbado. Dona Mônica sentou, fez um baita esforço pra não fazer barulho e soltou um pequeno pum. Olhou pro lado sem graça pra ver se ninguém tinha percebido, mas o bêbado percebeu. O bêbado disse, vá, dona Mônica, tu peidou, né? Tu percebite. Mas não preocupa não, não precisa ficar sem graça. Ninguém no ônibus percebeu, só eu. Aí o bêbado pega e cutuca o passageiro da frente. Bah, moço, tu percebeu que essa senhora aqui do meu lado peidou? Ele disse, não. Tá vendo, dona Mônica? Ele não percebeu. Ele chega pro rapaz de trás e fala, bah, velho, tu percebeste que essa senhora aqui perdeu? Ele falou, não. Ele falou, tá vendo, dona Mônica? Ninguém percebeu. O bêbado levantou, ficou de pé no ônibus e disse, bah, tem algum vivente aqui que percebeu que essa senhora aqui do meu lado soltou um pum? Ninguém respondeu nada. Ele disse, tá vendo, dona Mônica? Ninguém percebeu que tu peidaste. Bah, mas não deu outra. Dona Mônica ficou uma fera, deu uma porrada no gordo e que o motorista freou o ônibus que quase derrubou o detalhe dos passageiros do ônibus. O motorista percebeu a algazarra, pegou o bêbado e botou o bêbado pra fora do ônibus. Dona Mônica ficou tão envergonhada com a situação que não deu outra. Ela puxou a cordinha no próximo ponto e ela desceu. Foi pegar outro ônibus pra ir pro trabalho. Quando ela chega no outro ônibus, quem que tá no outro ônibus? O mesmo bêbado. Ele olha pra ela e diz, bah, dona Mônica, a senhora não vai peidar de novo, né? Porque eu não tenho dinheiro pra pegar outro ônibus. No outro dia, dona Mônica ainda tava com problema de gás. Mas o ônibus, mesmo horário, mesmo lugar. O único lugar vago que tinha era o do bêbado chato que ela detestava. Ela sentou do lado do bêbado e tava doida pra soltar um pum. Então, para ninguém perceber, principalmente o bêbado, o que ela fez? Ela pegou um jornal. Ela falou, na hora que eu soltar o pum, eu rasgo o jornal. Aí todo mundo vai ouvir o barulho do jornal. Vão pensar que foi o jornal que rasgou. E não eu soltando o pum. Não deu outra, ela fez isso. Ela foi soltar o pum e, pá, rasgou o jornal. O bêbado que tava do lado dela olhou pra ela e falou, Bah, dona Mônica, tu vai limpar aqui mesmo, é? Chegou o ponto da dona Mônica. A dona Mônica já nervosa, já puxou a cordinha pra descer do outro. Na hora que dona Mônica levantou, o vestido dela entrou no traseiro dela. O que acontece com pessoas que estão um pouquinho em cima do peixe? O bêbado que tava lá, que ela detestava, que vivia enchendo o saco dela, quando viu que o vestido dela entrou um pouquinho no traseirinho dela, o que é que o bêbado fez? O bêbado foi lá e puxou o vestido. Bah, ele levou um coice que deve estar doendo até hoje, Cheg. Mas dona Mônica deu uma porrada nesse bêbado, mas uma baita de uma porrada que o motorista já parou o ônibus e já chamou a brigada. No outro dia, mesmo horário, mesmo bairro, mesmos pontos, os dois pegam o mesmo ônibus. Mas dessa vez tinha um outro lugar vago, no outro banco, não do lado do bêbado. Dona Mônica sentou lá e falou, graças a Deus, hoje eu vou pro trabalho em paz. E o bêbado lá quieto, já tinha levado porrada demais da gorducha. Na hora de levantar, aconteceu o mesmo que aconteceu no dia anterior. A dona Mônica levantou e o vestido dela entrou na poupança dela. O rapaz que tava do lado da dona Mônica, que não era o bêbado, viu aquilo e fez o mesmo que o bêbado fez. Foi lá e puxou o vestido da dona Mônica. O bêbado, quando viu aquilo, ficou desesperado. Foi lá, pegou o vestido, enfiou de novo e disse pro rapaz, Bã, velho, não faz isso. Ela não gosta. Bom pessoal, só um recadinho rapidinho. Como tá chegando o final do ano, eu tô fazendo um vídeo especial aí com os personagens do meu canal. Só que dessa vez quem vai fazer os meus personagens não vai ser eu. Eu tô convidando os meus canais parceiros de YouTube, meus amigos. Cada um vai fazer um pedacinho de um personagem meu. Vou fazer uma brincadeira aí no final do ano, ok? Então você que acompanha o canal, continue acompanhando, continue avaliando os vídeos, dando joinha, compartilhando nas suas redes sociais. Comentando embaixo. Que em breve, mais uma semana ou duas, eu vou estar trazendo um especial que vai estar muito divertido pra vocês, ok? Quem sabe não é o início de um grupo das novidades que eu falo tanto aqui no canal, ok? Obrigado por ter assistido e até a próxima.